Bom dia, boa tarde, boa noite galera Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos hoje no Rio de Janeiro Estávamos agora na Pedreira Onde fomos descarregar E estamos retornando No sentido São Paulo Vem nos acompanhar aí mais um vídeo aí galera Tenho certeza que vocês vão gostar das imagens, beleza? Vem comigo, vamos lá Então galera, estamos saindo aqui da Pedreira Vocês estão vendo aí que o lugar não é muito bonito, né? E vamos fazer o retorno na Avenida Brasil ali E depois pegar a Via Dutra Vamos seguir aqui Eu não conheço aqui Onde é o retorno Tem que fazer o retorno lá na frente Mas vamos tentar descobrir onde é galera Então aqui o GPS ligado aqui E vocês nos acompanhando em mais esse vídeo, né? Mais um vídeo aí do canal Mais um vídeo perdido Um pouquinho perdido Porque eu não conheço muito, mas Se Deus quiser vamos achar o retorno ali Então nós estamos aqui na Avenida Brasil já E vamos fazer o retorno nela Voltar no sentido centro E lá na frente vamos pegar o viaduto Para pegar para a Via Dutra Pelo que me falaram É no shopping Tem que fazer o retorno Vamos ver se dá certo Ali nós estávamos galera O depósito ali Bem complicadinho ali o lugar Não dá para ficar muito na rua Ali um dos lugares Que roubam carga No Rio de Janeiro É ali na Pedreira É um dos lugares conhecidos aí Como um curto de carga, né? Então Fica muito atento ali A tudo o que acontece Vou sair para a Marginal Que eu acho que é aqui, galera Vou pegar a Marginal Eu tenho medo dos viadutos Às vezes, né? Pegar uma passarela dessas Mas eu acho que não Acho que vai dar tudo certo As passarelas são bem altas Nós temos que ter no mínimo aí As passarelas aí Com quatro metros e trinta Quatro metros e vinte Quatro metros e vinte É arriscado O baú é quatro metros e dez Mas sabe como é, né? O ideal é um quatro metros e trinta E quando a gente vê um viaduto Quatro metros e trinta Dá para passar tranquilo Fazer o retorno ali na frente Vamos ver se a gente acha É no shopping Tem um shopping Lado esquerdo E nós vamos fazer o retorno Em frente ao shopping Vamos ver se é isso, né? Temos que ver o viaduto Se passa Se é viaduto Se não é Mas a gente fica bem tenso, galera Quando a gente está carregado Aqui no Rio de Janeiro Depois que fica vazio Aí é mais tranquilo, né? É tranquilo aí Porque Aqui no Rio Aqui é muito O furto mesmo É da carga, né? Eles não estão muito ligados Em caminhão O que mais é a carga Então quando a gente está vazio A gente fica mais tranquilo Aqui A gente levando os eixos Para eles verem que a gente está vazio Para não ter problema Vamos ver Mais para frente Até tinha uma saída Não precisava ter vindo pela marginal Tinha uma outra saída aqui Mas para garantir Que não sabia Não tinha certeza Bom Acho que temos que pegar para a direita Ficar na direita aqui Passar por baixo da rodovia Aqui tem um fio bem baixinho Aqui, ó Aí a gente tem Olha aí que eu puxei para a direita Aqui Ficou na parte alta do fio Se eu passo no meio Eu arranco ele Fio de telefone Vamos pela pista do meio Para poder abrir, né? Que é bem estreitinho ali Pela pista do meio E vamos entrar para a direita Para a esquerda Falei direita Aí Vamos lá, então Conseguimos retornar, então A Avenida Brasil Vamos subir nela novamente Shopping Guadalupe Aqui na direita Galera, está um calorão aqui Nesse exato momento 39 graus O caminhão quando está parado O ar-condicionado não funciona, né? O caminhão tem que estar ligado Para o ar-condicionado funcionar Estava um calorão Liguei o arzinho do caminhão aqui Mas não adianta nada Vem um arcade da rua Muito quente Muito quente mesmo E vamos embora Agora temos que achar A Via Dutra Vamos pegar a Via Dutra ali Sentido São Paulo Vamos subir a serra Hoje A gente desceu a serra Para vir para o rio A gente tem que descer a serra das araras E agora a gente sobe A serra das araras Mandando um abraço especial nesse vídeo Para todos os inscritos do canal Todos aqueles que acompanham o nosso canal Que curtem as nossas viagens Toda a galera aí Hoje pela manhã, galera Quando eu estava vindo para cá Deixa eu contar uma história para vocês É... E na altura de Queimados Eu acho que é o nome ali do lugar Eu não tenho certeza Bom, acho que é queimados ali Se eu não me engano É... No lado contrário nosso Um tiroteio Estavam tentando furtar um caminhão ali E a gente passou no sentido contrário E pensa a adrenalina, né? A gente vendo do outro lado da rodovia Os caras tentando roubar o caminhão Não sei se alguém reagiu Eu sei que estavam se tiroteando ali Nós passamos bem na hora Passamos o coração na mão, né? É... Tinha um caminhão parado Um carro Acho que o caminhão bateu no carro E... Estava complicada a situação ali Então, para mim, o caminhão jogou Jogou para cima do carro Para não deixar roubar E... Não sei que deu tiroteio ali Tinha gente com arma na mão No meio da rodovia Correndo E... Estava complicada a situação ali E nós cruzamos Do jeito que vinha A gente cruzou pelo lado contrário, né? Toda vez que a gente vem para o rio A gente... Acaba vendo situações como essa E então, galera É... Estamos retornando ali para São Paulo Nosso... Nosso destino Vamos aguardar carga E ir num posto Arco-íris em Roseira Beleza Vamos indo então O caminho é... É longo ainda Tem umas horinhas para viajar até lá Galera, uma coisa que eu estou notando Muito policiamento É... Todo lugar que a gente anda aqui na Avenida Brasil Tem policiamento Viaturas E tem um lado bom disso, né? Inclusive ali na Pedreira Onde a gente estava Era a Guarda Nacional Segundo me falaram ali Era a Guarda Nacional Que estava cuidando ali Agora a Guarda Nacional foi embora E ficou a... Ficou a PM mesmo A polícia militar aí de... Do Rio de Janeiro Que está cuidando daquela região ali Então... Muito policiamento Né? Diz que deu uma melhorada aí Acalmou um pouco A... Os furtos e tal Mas não acabou, né? Não é que permanece ainda Mas diz que diminuiu bastante Nos últimos tempos aí Isso tem um lado bom pra nós É que a gente está sempre aqui, né? Então logo ali à frente Já temos a... Via Dutra Vamos fazer um contorno, né? Fazer um contorno do viaduto ali E cair na Dutra Sentido a Serra Serra das Araras Bom, galera Aqui vamos cair pra Marginal, então Vou pegar pra Direita aqui, ó Vai na Marginal E logo à frente tem o viaduto Vamos citar a continuidade por aqui agora Passar mais direito aqui A gente tem que ir pelo lado esquerdo Logo aí na frente o viaduto Vamos lá Mais na frente Aqui na nossa direita Temos o Shopping Via Brasil Aqui o shopping aí da Avenida Brasil Shopping Via Brasil Então aqui, ó Vamos fazer retorno ali Aqui o retorno também é a BX116 São Paulo, ó 116 é a Via Dutra, galera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O buraco é o vívido daqui. Bom, mais policiamento do lado esquerdo. Estão caindo então na BR-116, a Via Dutra. E foi. Agora sim. Perfeito. Caímos na Via Dutra então. Rodovia Dutra. Que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Daqui pra frente agora. Logo à frente depois lá temos a Serra das Araras pra subir. E dar continuidade na... Dar continuidade ali na viagem pela Via Dutra. E é isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo pra vocês. Vídeo meio tranquilinho. Eu ando um pouco cansado galera. Você deve estar notando na minha voz aí. Meio desmotivado. Mas não é desmotivado. É cansado mesmo. Mas... De qualquer forma aí... Meu muito obrigado por vocês que estão acompanhando o vídeo. Acompanhe até o final. E prometo pra vocês que nos próximos vídeos a gente vai estar mais... Vamos dizer assim... Sorridente. Feliz eu estou. Eu estou somente cansado. Nos últimos três dias aí foi corrido galera. Então agora a gente vai aguardar a carga. É quase certo aí como... Ficão dois dias parado. Quase certo. Como eu estou sabendo aí. E... Enquanto isso a gente vai descansar bastante. Né? É... Para as próximas viagens ficar 100% aí. Fazer uns vídeos mais top pra vocês. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. No seu trabalho, na sua boléia. Um abraço e fui! Um abraço a todos.